Olha tá o Maquino chegando com o Hit que vai invadir o Brasil papai E pra aumentar mais ainda é sacanagem logo de cara já vou convidar ele Chegue pra cá meu parceiro da aventura Presente do Maquino da Aventura Eu falei você não escutou, esse som vai te dominar É a nova dançada de zomba Eu falei você não escutou, esse som vai te dominar É a nova dançada de zomba Agora vai, vai rebolando essa bunda Vai, vai rebolando essa bunda Vai, vai rebolando essa bunda É o parceiro nova dançada de zomba Vai, vai rebolando essa bunda Vai, vai rebolando essa bunda É o parceiro novo a dançada de zomba Nossa senhora da aventura Elas gostam, Patinho Elas gostam Elas adoram o Tom Maquino Tom Maquino e Da Aventura Desmantê-lo ao quadrado Aventura, faz um rapazinho da sacanagem Vai, vai rebolando essa bunda Vai, vai rebolando essa bunda Vai, vai rebolando essa bunda É o parceiro novo a dançada de zomba Vai, vai rebolando essa bunda Vai, vai rebolando essa bunda Vai, vai rebolando essa bunda É o parceiro novo a dançada de zomba Vai, vai rebolando essa bunda Vai aqui, vai rebolando, vai aqui, vai aqui, vai Vai rebolando essa bunda, vai, vai rebolando essa bunda No passinho, no ar, dançada de zomba